E olha, até o dia 4 de dezembro, Salvador vai ser a capital nacional do agronegócio. Mais de 800 expositores devem movimentar cerca de 100 milhões de reais na 14ª edição da Fenagro, a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste. A abertura foi nesse domingo. Este é o segundo ano em que Edson vem a Fenagro com a família. Para ele, é uma oportunidade de ver de perto os animais, como se estivesse no campo. Ele traz a vida mais saudável, né, que a pessoa que vive no campo tem. E para eles também ter um conhecimento, para não viver nessa vida só de computador, no dia a dia, no corre-corre, certo? São mais de 800 expositores com 6 mil animais, em grande parte cavalos e bois, que serão expostos e comercializados. Além de diversão, a Feira Nacional da Agropecuária é sinal de bons negócios para os pecuaristas, que esperam lucrar mais de 100 milhões de reais com a venda de máquinas agrícolas e animais. Prestigiaram o evento, entre outras autoridades, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci, o secretário estadual da Agricultura, Eduardo Salles, e o governador, Jax Wagner. Eu venho prestigiar, sempre venho quando posso, exatamente para estimular os produtores a se organizarem e que o agronegócio baiano possa, cada dia, pontuar melhor, gerar mais emprego, gerar mais receita. Quem for ao Fenagro não pode deixar de conhecer a segunda Feira Baiana de Agricultura Familiar, que também acontece no Parque de Exposições. São mais de 165 produtos de todo o estado. Neste local, mesas, bancos, grades e até relógios de parede, que geralmente são feitos de metal, madeira ou fibra de vidro, são substituídos pelo sisal, depois de um detalhado processo. É feita naquela máquina, depois se seca no sol, lá na região de sisaleira mesmo, e eu desenvolvi então uma máquina para picar o sisal. Com essa picagem, ela dá o resultado, dá a maneira de se fazer qualquer peça misturada com a resina de poliéster, que já é também com 30% de garfa PET. Começa hoje a gravação do Bom Demais Verão, que começa a ser exibido em janeiro. A partir de uma da tarde, Sheila Carvalho e toda a equipe do programa estarão no Jardim dos Namorados com a banda Harmonia do Samba. Na quarta-feira, quem participa é o cantor Márcio Vitor e a banda Pissirico. Na quinta-feira, a gravação é com a banda A Bronca. E na sexta, a festa em dose dupla, com sai de bamba e ragatone. E você, se quiser participar, é só aparecer lá na orla para participar do programa e dessa festa. Valeu, bacana! E também, olha, outra coisa bacana, outra boa notícia, é o projeto Sociedade nos Bairros, que esteve nesse final de semana no bairro de Vila Canária, em Salvador. Temos já as imagens na tela. Durante o evento, centenas de pessoas foram atendidas pelo PROCON, Tribunal de Justiça, LBV, ONAS, Secretaria Municipal de Reparação, Secretaria de Saúde, também teve Defensoria Pública. Enfim, muita coisa bacana, muita prestação de serviço para o povo. Foi a 11ª edição do ano do projeto, que contou com a apresentação da Banda da Guarda Municipal de Salvador. No dia 17, anote aí, no dia 17, acontece a última edição de 2011. E o bairro é de Cajazeiras, vai ser no campo da Pronaica. Então, dia 17, é o último Sociedade nos Bairros do ano. Então, você já pode agendar e marcar presença. Parabéns à Rádio Sociedade, parabéns ao povo, que é isso aí. Muita prestação de serviço e música para o povo.